Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo Scandiuzzi e estou aqui para dar continuidade com você nos nossos vídeos sobre filhotes. Nesse vídeo, eu quero conversar como é importante nós nos atentarmos à idade que o cãozinho ainda é um filhote, evitando, assim, possíveis futuros problemas comportamentais no cão adulto. Isso mesmo, os comportamentos do cão adulto começam a ser formados quando ele ainda é um bebê, quando ele ainda é um filhote. É muito importante que desde a chegada do filhote na sua casa, você já comece uma orientação, um processo de educação, levando ele para os comportamentos desejados, mostrando para ele quais são os comportamentos bacanas e que ele deve repetir. Ao contrário do que muita gente acredita, não é necessário esperar meses para se iniciar um treinamento. O treinamento deve ser iniciado assim que o cãozinho chegue em casa. Na verdade, com 45 dias de idade, já é possível iniciar um bom treinamento do filhote. Isso evita com que ele desenvolva comportamentos indesejados e essa é a melhor fase de aprendizado, é a fase que ele mais está aberto a aprender. Porém, se nós não fizermos essa orientação da forma correta, também é aí que os maus comportamentos começam a aparecer. É muito comum as pessoas acreditarem que determinados comportamentos são exclusivos de filhote e que com o tempo eles vão deixar de existir. Isso não é verdade. Um cão não toma consciência numa determinada idade que determinados comportamentos são de filhotes e não cabem mais a um cão adulto e com isso deixam esse comportamento de lado. Muito provável, tudo que ele aprendeu na idadezinha enquanto ele ainda era filhote, ele leve para o resto da vida. Um exemplo típico desses comportamentos é do cão pular nas pessoas. É muito bonitinho, muito fofinho quando um cãozinho chega em casa e tenta subir nas pessoas, pula, pede colo, as pessoas permitirem esse tipo de comportamento, porque é gostoso, é bacana, mas elas não projetam que esse cão vai crescer, muitas vezes vai ficar um cão grande, um cão pesado e que esse comportamento que era tão bonitinho vai começar a incomodar. E aí toda aquela fase de filhote que o cãozinho já poderia ter sido orientado a não pular nas pessoas passou e aí o treinamento pode demorar mais para que esse cão deixe esse comportamento indesejado de lado. Projete como é o cão adulto que você quer ter dentro de casa e já comece a modelar os comportamentos do filhote desde a sua chegada em casa, como eu disse. Comece a mostrar para ele o que ele pode fazer, quais são os comportamentos que você quer. E isso é super fácil, basta você recompensar o seu cãozinho todas as vezes que ele fizer um comportamento desejável. Jamais use punição, jamais use violência e castigo com o seu cão, seja ele filhote ou seja ele um cão adulto. Afinal de contas nós queremos um cão saudável mentalmente, que aprenda através de reforços positivos e que queira aprender, que ele entenda que determinados comportamentos geram o prêmio que ele tanto quer e com isso esses comportamentos começam a se repetir de uma forma bacana. Bom, é isso. Fique atento ao desenvolvimento do seu filhote e pense sempre qual é o cão adulto que você quer ter. E já comece a trabalhar os comportamentos do seu cãozinho desde cedo para que ele se torne um cão adulto bacana, saudável, social e sem problemas comportamentais. Até o próximo vídeo.